Pessoal, como é que vocês estão? Como é que está a nossa revisão de exercício do CESP? Tá bacana? Tá legal? Beleza! Continuando aqui a revisão de edição de texto, vamos começar a fazer as questões. E pessoal, começando o nosso novo bloquinho, eu falei pra vocês que no final do bloco passado a gente ia dar uma olhada em área de transferência, que é uma informação que pode cair na prova. Então vamos lá. O que nós vimos? Nós vimos que nós temos o ctrl C, que copia, o ctrl X, que recorta, o ctrl V, que cola. Ok? Então veja bem, se você juntar o ctrl C mais o ctrl V, você vai copiar a informação da origem para o destino passando pela área. Então nós temos aqui a área de transferência. Temos aqui a origem e temos aqui o destino. O destino pode ser um parágrafo diferente dentro do mesmo documento. O destino pode ser documentos diferentes. O destino pode ser você copiar de uma página e colar na segunda página. Você copiou da primeira e colou na segunda. Você copiou a informação de um arquivo e colou no outro. Você copiou a informação de um parágrafo, o segundo parágrafo ficou no quinto. Não tem problema. Pra você copiar a informação da origem para a área, é o ctrl C. Então, Marcelo, como é que eu faço pra mandar a informação da origem para a área? Duas maneiras. Ou você utiliza o ctrl C, que copia, ou você utiliza o ctrl X, que cola, que, opa, que recorta. Só você lembrar da tesourinha, ó. Recortar. Ok? Então, pra mandar a origem para a área, ou você utiliza o ctrl C, ou você utiliza o ctrl X. Pra mandar a informação da área para o local do destino, você utiliza o ctrl V. Ok? Beleza? Então, se você utilizar o ctrl C, ele vai pra área. Se você utilizar o ctrl V da área, ele vai pro local do destino. Então, quando você une o ctrl C mais o ctrl V, ele vai copiar da origem para o destino, passando pela área de transferência. Ok? Nós sabemos que a área de transferência é um grupo, não é? Que fica dentro da guia página inicial. Se você utilizar o ctrl X mais o ctrl V, desse jeito a informação não será copiada, será movida. Quando você copia, utiliza o ctrl C mais o ctrl V, a informação fica na origem, fica na área e também fica no destino, nas seis pontas. Quando você recorta o ctrl X mais o ctrl V, o ctrl X ele recorta ou move. Então, ele vai pegar essa informação da origem e vai mover para a área. A origem fica vazia. E a informação da área você coloca no destino. Então, a diferença é essa. Entre o ctrl C mais o ctrl V e o ctrl X mais o ctrl V. O ctrl C mais o ctrl V, o copiar, a informação vai ficar na origem, no destino e também na área. Você pode colar a mesma informação várias vezes. Já o ctrl X mais o ctrl V, a informação sai da origem, é movida para a área e da área você cola no local do destino. Ou seja, a sua origem ficará vazia. A sua informação só ficará na área e no local do destino. Para você mandar a informação da origem para a área, ou você utiliza o ctrl C ou você utiliza o ctrl X. Para você colar a informação da área para o local do destino, você utiliza o ctrl V. Perfeito? Então, esse é o básico. Esse é o basicão. Ok? Esse é o basicão. Agora, nós temos que falar um pouquinho da área de transferência. Área de transferência. O que é área de transferência? Área de transferência é um grupo. É um grupo. Esse grupo fica onde? Dentro de uma guia. Dentro de uma guia. Ou aba. Ou como o CESP fala. Coloca nas provas. Menu. Ok? Qual é o nome da guia, da aba, do menu, onde fica o grupo área de transferência? Página. Inicial. Esse é o nome da guia, onde fica o grupo área de transferência. Dentro da guia página inicial. Essa área de transferência, ela aceita até 24 passos. Ou seja, se você selecionar uma letra, uma letra e recortar ou copiar, vai ocupar um espaço. Se você selecionar um parágrafo e recortar ou copiar, vai ocupar mais um espaço. Se você selecionar uma página inteira, recortar ou copiar, ocupa mais um espaço. Então, uma letra, uma linha, um parágrafo, uma palavra ou uma página inteira, ocupa um espaço. Perfeito? Não é porque a página tem mais caracteres do que um parágrafo, que vai ocupar mais espaços. Não. Ocupa um espaço só. Vou mostrar para vocês. Ah, detalhe. 24 espaços. E o atalho, pelo teclado, para acessar a área de transferência, é o conto C mais C. Pronto. Você já tem as informações da área de transferência que você precisa para fazer a sua questão de prova. Voltando. Já vimos que essa questão, no bloco passado, que o gabarito é verdadeiro. Ok? Agora vamos aqui. Vou mostrar para vocês, não é? A nossa área de transferência no Word, tá? Estão puxando aqui o Word. Aqui está o Word. Perfeito? A área de transferência está aqui dentro da página inicial. Olha. Olha a área aí. A área está vazia. Se eu selecionar essa palavra e pedir para copiar, ó, ocupou um espaço. Perfeito? Legal? Se eu selecionar, ó, mais palavras e clicar no copiar, ó, ele ocupa mais um espaço. Então, na verdade, a área de transferência, ela tem até 24 espaços. Você vai recortando, copiando e ela vai preenchendo esses espaços. Quando você preencheu o 24º espaço, a área está lotada. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Cara, top de linha, né? Você quer fazer o nosso curso completarço da Anvisa? São mais de 200 videoaulas, mais de 280 horas, por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 aí. São 100 dias de acesso, pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Grande curso aqui do LAC Concurso. Pode ter certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Está certo, meus amigos? Então, acerta o site LAC Concurso aí. Você vai ter a oportunidade de assistir o restante dessa videoaula e muito mais aulas aí para a galera aí do LAC, ok? Ah, de esquecendo. Se você quer o material de apoio dessa videoaula, então vai lá, acesse LAC Concurso lá. Você pode fazer o download de graça dessa videoaula. Forte abraço, fique com Deus aí. Espero você aqui no LAC estudando com a gente. Tchau, tchau.